E teve uma baita polêmica envolvendo o Oscar 2022 no domingo 27 de março. E sim, estamos falando sobre o tapa que Will Smith deu no humorista Chris Rock, após ele fazer uma piada de mau gosto sobre a mulher dele, a J.D. Smith. Vamos saber como se deu esse bafo agora. Uma briga acabou ofuscando a cerimônia do Oscar. E tudo porque Will Smith não gostou nada, nada de uma piada que o humorista e apresentador Chris Rock fez no palco da cerimônia. Nele, Chris Rock dizia que mal poderia esperar para que J.D. Smith fizesse o filme Até o Limite da Honra 2. Comparando o fato da protagonista do primeiro filme Estar Careca com o fato de J.D. Smith estar careca. A grande questão é que J.D. enfrenta uma doença autoimune chamada alopécia, que faz com que os fios do cabelo fiquem finos e caiam. Ela revelou publicamente em 2018 o nome que ela usava turbantes e em julho de 2021 decidiu raspar a cabeça. Ela afirmou que foi aterrorizante no início, principalmente quando ela ia tomar banho e via todo aquele cabelo nas mãos dela. Ou seja, algo bastante delicado para as pessoas que enfrentam a doença, que mexe com a autoestima e que J.D. demonstrou evidentemente em suas expressões que se sentiu desconfortável com a piada. Will então se levantou da cadeira, subiu no palco e deu um tapa no rosto do humorista pela piada de mau gosto. E ainda disse, deixe o nome da minha mulher fora da sua boca. Quem esteve na cerimônia ficou perplexo. E quem assistiu não sabia se tratava de uma encenação. Houve um amplo debate e opiniões nas redes sociais. Contudo, parece que não foi combinado e que a treta é antiga. Tanto que em 2016, Will Smith e Jada não foram ao Oscar em protesto sobre a falta de indicações de artistas negros. E Chris Rock minimizou a carreira de Jada enquanto atriz, dizendo que ela boicotar o Oscar é o mesmo que ele boicotar a calcinha da Rihanna. Afinal, ele nem foi convidado. Curiosamente, nesta mesma noite, Will Smith foi premiado pela primeira vez como melhor ator, pelo filme King Williams. E no discurso, se desculpou com a academia e os outros indicados pelo momento de agressão. Will disse que, no papel que interpretou, Richard Williams era um defensor de sua família. E que neste momento da sua vida, ele é tomado pelo que Deus o pede para fazer no mundo. E que é chamado para amar e proteger as pessoas. E eu sei que para fazer o que nós fazemos, você tem que ser capaz de tomar abusos, você tem que ser capaz de ter pessoas falando louco sobre você. Em este negócio, você tem que ser capaz de ter pessoas desrespecando você. E você tem que se sorrir e você tem que pretende que é tudo bem. Eu quero ser um vessel para amor. Will revelou ainda a conversa que teve com Danzel Washington nos bastidores. E afirmou o que Danzel disse. Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o diabo irá te procurar. Por conta da agressão, a imprensa está dizendo que os organizadores do prêmio ficaram constrangidos com tudo. E que diante da agressão, estudam se Will Smith deve perder o seu Oscar. As redes sociais da premiação escreveram. A academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje à noite, temos o prazer de celebrar nossos vencedores no 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo. Sabemos também que Will não terá problemas com a lei, uma vez que o Departamento de Polícia de Los Angeles informou que Chris Rock optou por não abrir um boletim de ocorrência. Cris e Will ainda não se manifestaram, bem como Jada também não falou nada a respeito. Quem soltou o verbo foi Jaden Smith, de 23 anos, filho do Will e da Jada. Ele disse que é assim mesmo que eles resolvem as coisas. Se o Oscar vai tirar a estatueta de Will Smith, se haverá pedido de desculpas de ambas as partes, pela piada de mau gosto ou pela agressão, se Jada vai se manifestar falando sobre tudo o que aconteceu, a gente vai saber nos próximos dias. E vocês, o que acharam disso tudo? Deixe aqui nos comentários. É óbvio que eu sou contra a agressão, mas também não vou julgar o sentimento que levou o Will Smith a dar um tapa no Chris Rock. Acho que quem acaba sendo mais afetado é a Jada, que teve uma questão pessoal, íntima e exposta para todo mundo. O Chris Rock, que acabou levando um tapa. E o Will Smith, que agora corre o risco de perder o Oscar. Enfim, deu ruim para todo mundo. Espero que a situação se resolva da melhor maneira possível. Por enquanto é isso. Um beijão, até mais. Tchau.